Também dos desejos bons, usados de forma errada. Alimentar-se é um bom desejo, alimentar-se errado é um desejo estragado. A sexualidade é um bom desejo, o uso errado é uma sexualidade estragada, contaminada. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, fortaleça a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos que seja livre dos desejos malignos, dos desejos estragados, dos desejos estropiados. Que o maligno vai fazendo a pessoa pouco a pouco escrava. Liberta, liberta da escravidão do ter, liberta da escravidão da moda, liberta da escravidão da pornografia, Liberta da escravidão da violência, liberta da escravidão do consumismo, de tudo aquilo que se relaciona a essa vontade fraca. Liberta, Senhor. Venha, Senhor, ao encontro, principalmente daqueles e daquelas que se sentem enfraquecidos. Vá pedindo, Senhor. Liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Fortaleça hoje, Senhor, a minha vontade. Eu renuncio, Senhor, aos desejos estragados. Do ter, do poder e do prazer, principalmente. Eu renuncio, Senhor, toda contaminação que eu me tornei vítima ou ajudei pessoas a vitimarem-se. A partir de alimentar o desejo. Seja ele um desejo positivo ou negativo. Eu o alimentei. Eu o alimentei.